Sentados Transbordam palavras sublimes do meu coração Ao Rei eu dedico o meu canto A minha canção Sois belo, mas belo Dos filhos dos homens Nosso trono, ó Rei, é eterno Ouve, ó filha, vem e presta atenção Esquece teu povo e a casa paterna Com tua beleza o Rei se encantou Ele é teu Senhor Rendei-lhe louvor A Ti eu coloco Minha vida e o meu coração Seduziste e me deixei Levar por Ti Consagro-me a Ti Ó meu Senhor Como esposa a Ti Quero servir Não temas És preciosa Pra mim Teu esposo Será Teu criador Com toda afeição Eu me uno A Ti É na cruz Que consumaremos O nosso amor E é na cruz Que consumaremos O nosso amor Transbordam palavras Sublimes em meu coração Ao Rei Eu dedico O meu canto A minha canção Sois belo Mais belo Dos filhos dos homens Vosso trono, ó Rei, é eterno Ouvi, ó filha Vem e presta atenção Esquece teu povo E a casa paterna De Tua beleza De Tua beleza Levar por Ti Levar por Ti Teu criador Teu criador Teu criador Com toda afeição Eu me uno A Ti É na cruz Que consumaremos O nosso amor E é na cruz Que consumaremos O nosso amor O nosso amor O nosso amor